Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau, beleza? Depois do empate com a Ferroviária não tá tão beleza assim, não tá pra mim, mas enfim. Quem fala aqui é o Manu. E antes da gente começar a falar sobre essa possível vinda do Bayron Castilho, né? O Santos fez proposta já, por 50% dos direitos do jogador. Vou pedir pra você se inscrever aí no canal, ativar as notificações e por favor deixar o like. Quanto mais like os vídeos tiverem, mais a gente pode ser recomendado. Nossos vídeos podem ser recomendados pelo YouTube e mais a gente pode crescer. Beleza? Santos finalmente começou a mexer os seus pauzinhos no mercado, né? E tá indo atrás de alguns reforços. Eu vou fazer vídeos também falando sobre o Augustinho Almendra, sobre o Smiley, sobre a possível troca com o São Paulo. Mas eu acho que esse jogador, assim como os outros, merecem vídeos específicos pra gente dar uma dissecada melhor na carreira e estilo de cada um desses jogadores. A começar pelo Bayron Castilho. É um jogador jovem, tem 23 anos, equatoriano. E que a mim muito agrada, sabe? Eu já havia visto ele jogando pelo Barcelona. E me impressionei com a velocidade e a habilidade dele. É um jogador muito bom. Que foi eleito pro time ideal da Comebol, Libertadores, em 2021. E foi eleito o futebolista do ano, equatoriano, em 2021 também. Então é um jogador, assim, que vem jogando muito bem. Inclusive foi convocado pra seleção equatoriana no passado. Pode ir pra Copa do Mundo. Então acredito que faz até sentido pra ele vir pro Brasil e ir se destacando no Brasil. Até pelo Brasil ser uma vitrine maior do que o Equador. Isso ajuda ele a consolidar melhor a vaga dele na seleção. Eu separei aqui duas matérias. As duas do Gé, do Globosport.com. E na primeira, se fala um pouquinho sobre o estilo dele. A manchete é lateral ofensivo e com poder de marcação. Conheça Bayron Castilho, equatoriano, na mira do Santos. A matéria é assinada pelo Bruno Gutierrez. E ela fala... Bayron Castilho é o primeiro jogador indicado pelo técnico Fabian Bustos como possível reforço para o Santos. O lateral direito, de 23 anos, é um dos destaques do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Ex-clube do treinador argentino. Inclusive, ele foi campeão equatoriano sob comando do Bustos. E foi eleito o lateral ideal da Comebol e futebolista do ano no Equador. Tudo sendo comandado pelo Fabian Bustos. Então, isso só nos anima, né? O atleta tem seis partidas pela seleção do seu país, tendo sido titular em cinco delas. Uma lesão no joelho afastou Castilho das últimas convocações. Mas a tendência é que ele retome a posição nas rodadas finais das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Equador deve anunciar lista nesta semana. Essa matéria é do dia 14 e do 3. Vamos lá. Bayron Castilho chegou ao Barcelona para atuar pelo time B ainda em 2017. Sob o comando de Guillermo Almada, ganhou sequência na equipe principal no segundo semestre de 2018. Desbancando Tito Valencia e Pedro Velasco. Com a contratação de Fabian Bustos, passou a ser utilizado como lateral e ponta, sempre pela direita. Mais como lateral do que como ponta. Na primeira temporada com o argentino, disputou 41 jogos, anotando três gols, além de cinco assistências. Boa temporada. No mesmo ano, conquistou o campeonato equatoriano. Porém, na temporada seguinte, foi um divisor de águas na carreira de Castilho. Ele disputou as mesmas 41 partidas, com três gols e quatro assistências. O desempenho do lateral direito, principalmente na Copa Libertadores da América, chamou a atenção. Foi eleito o melhor jogador da posição pela Comebol, estando nos 11 titulares ideais da competição. Ele, aliás, foi o único que não era de time brasileiro na seleção do torneio. Todos os outros foram de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. As atorções renderam ainda as primeiras convocações para a seleção do Equador pelo técnico Gustavo Alfaro. O time está em terceiro lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E a vaga no Mundial do Catar está bem perto de ser confirmada. A temporada foi coroada com o prêmio de melhor jogador do futebol equatoriano, dado pelo jornal El Universo, que realiza a votação desde 1966. Então, ele é o bola de ouro lá do futebol equatoriano. Participaram da pesquisa 44 jornalistas esportivos de diversos veículos do país. E aqui um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Rápido, mas com poder de marcação. Se vocês viessem me perguntar o que eu achava do Castilho, antes de eu ler essa matéria, eu falaria mais sobre as qualidades ofensivas dele, porque foi o que mais me marcou. Ele é um jogador muito rápido, habilidoso, bate bem com a perna esquerda, inclusive. E aqui fala, continuando a matéria. Rápido, mas com poder de marcação. Em campo, Bayron Castilho se destaca pela velocidade, como eu disse. O jogador costuma fazer o corredor, auxiliando tanto no momento ofensivo quanto defensivo da partida. Na frente se apresenta para jogadas de linha de fundo, mas também gosta de fazer a infiltração, entrando na área para finalizar. Eu vi alguns vídeos com os melhores momentos dele, e ele tem uma recuperação muito boa. Ele se recupera muito bem, ele volta com muita velocidade. Coisa que os nossos laterais não fazem. Assim como o Lucas Pires, tem como um dos pontos fortes o cruzamento. Principalmente na entrada da área, com bolas mais longas que buscam o companheiro posicionado na segunda trave por trás da marcação adversária. Defensivamente, Bayron Castilho chama a atenção pelo tempo de bola. É um jogador que busca encurtar o espaço do adversário e ganha disputas contra rivais. Com 1,70, sabe utilizar o corpo para recuperar a bola. Então, essa matéria me dá uma animada, porque ele tem características que os nossos laterais não possuem. O Auro, por exemplo, ele não apoia bem, ele não defende bem, como ele mostrou nesse último jogo contra a Ferroviária. E o Bayron Castilho, ele parece suprir essas demandas. Além do que, um jogador fraco não seria eleito o futebolista do ano pelo Equador, não seria eleito para o time ideal da Libertadores, não seria a lateral titular da seleção equatoriana. Então, eu espero que venha. Mas, quais são os valores que são tratados nessa negociação? E aí, eu tenho uma outra matéria aqui também, do GloboSport.com, essa do André Hernan, de hoje. Saiu hoje às 11h43 da manhã. Então, vamos lá, fresquinha aí para vocês. Santos abre negociação para contratar Bayron Castilho e tem primeira proposta rejeitada. Calma, calma. Não quer dizer que as negociações estejam encerradas. Vamos lá. O Santos abriu negociação com o Barcelona de Guayaquil do Equador para contratar o lateral-direito Bayron Castilho. O jogador de 23 anos é um pedido do técnico Fabian Bustos, que trabalhou com o atleta nos últimos dois anos quando dirigiu a equipe equatoriana. A primeira proposta do Santos foi por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas o Barcelona não aceitou. Só topa negociar a partir de 70%. Então, vamos lá. Não quer dizer que o Barcelona recusou a proposta e não tem negócio. O Barcelona aceita negociar, mas ele não quer negociar 50%. Ele quer negociar 70% ou mais do atleta. Diante da primeira negativa, a diretoria santista vai debater, após conversa com Bustos, se aumenta a proposta. Se é após uma conversa com Bustos, então acredito que o Santos vai aumentar sim a proposta, porque o Bustos vai querer o jogador. É um jogador que ele conhece, é um jogador com quem ele já trabalhou por dois anos e que rendeu muito bem sob o seu comando. Então acredito que o Santos vai fazer uma nova proposta. E eu também acredito que o Bayron deva querer vir para o Santos, porque nessas horas a gente tem que fazer uso da nossa camisa. E o Santos é uma grande camisa, é uma grande vitrine. A equipe do Equador pede em torno de 3 milhões e meio de dólares pelo lateral. O Santos busca negociar este valor. Não é um valor baixo, mas não é um valor astronômico. O Santos, pelas passagens na Copa do Brasil, ganhou o quê? 1 milhão e meio? 2 milhões? Eu não sei exatamente. Alguém me informa aí nos comentários. Mas ganhou alguns milhões por ter passado de duas fases da Copa do Brasil. E não é possível que não tenha dinheiro para contratar parcelado, sei lá. Faz um parcelamento aí, faz um boleto e dá para o Reda pagar nesses 3 milhões e meio. Se conseguir negociar, melhor ainda. Um ponto a favor do Peixe, olha só. É a eliminação da equipe equatoriana na Libertadores da América. O Barcelona caiu na terceira fase da competição, anterior à fase de grupos, para o América Mineiro. Então, nem a Libertadores do Barcelona vai disputar este ano. Não tem grandes pretensões. Bairon Castilho tem convocações pelo Equador e foi eleito o melhor jogador da posição pela Comebol. Sendo o único jogador que não era de um time brasileiro. Isso aí eu já disse na outra matéria. Na seleção do Equador, o jogador fez 6 jogos com uma assistência. O time está em terceiro lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo. É isso. O Bairon Castilho tem, pelo Barcelona de Guayaquil, 135 jogos, 9 gols e 15 assistências. E tem, pela seleção do Equador, como dito, 6 jogos com uma assistência. 5 como titular. Então, eu acredito, a minha opinião, na verdade, é que o Santos tem que fazer um esforço para trazer. Não é a maior prioridade que a gente tem no elenco. Mas, tendo em vista como o Auro estreou, é meio estranho, né? Porque a gente acabou de trazer um lateral direito, que é o Auro. Mas eu não sei o que deu na cabeça da nossa diretoria e do Dracena para ir atrás de um cara como o Auro, que não jogava bem no São Paulo. Não jogou bem na MLS, ou no Canadá, onde ele estava. Enfim, o que fez a gente pensar que ele jogaria bem aqui? O Bairro Castilho é uma boa, é um bom lateral, é o futebolista do ano do Equador. Joga como ponta, então ele é polivalente. E tomara que o Santos consiga contratar, mas não só ele. A gente precisa de reforços para mais posições. E o Santos está atrás de reforços para outras posições. Eu só achei que era necessário fazer um vídeo específico para falar do Bairro Castilho. Eu vou fazer um também para falar sobre o Agostinho Almendra. Quem sabe sobre o Smiley e sobre a troca com São Paulo, lá para o Tietê, Luan. O próximo vídeo que vai sair deve ser o do Agostinho Almendra. Então, aguardem em breve um vídeo dissecando esse jogador argentino, que pelo que eu vi, já retirou do Instagram dele o Boca Juniors como clube atual. Então, quem sabe está pintando aí na vila. Mas aguardem. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, por favor. Deixem um like, que é muito importante. E comentem o que vocês acham do Bairro Castilho vindo para o Santos. Beleza? Até o próximo vídeo e para cima deles.